Olá, eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu tenho uma palavra para você, que com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar o seu coração. Mas primeiramente eu quero convidar você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, acione o sininho para você receber notificações de novas mensagens. E a palavra que eu quero compartilhar com você é em Marcos capítulo 10, verso 46 até o 52. A Bíblia fala de Bartimeu, cego, mendigo, que mendigava à beira do caminho, próximo a Jericó. E este homem estava fadado a viver aquela vida miserável, não via expectativa nenhuma, mas ele ouviu falar dos feitos de Jesus, ele ouviu falar das grandes realizações de Jesus, milagres, prodígios e maravilhas. E quando ele soube que Jesus iria passar pela estrada principal de Jericó, ele começa a gritar alto, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Senhor. E ele grita alto, que chegou ao ponto de incomodar até os discípulos, e os discípulos de Jesus disseram para aquele homem, fica quieto, cala sua boca, você está incomodando. Mas Jesus, Jesus se compadeceu desse homem, Jesus ouviu o clamor desse homem, e Jesus chama aquele homem, e Jesus pergunta para aquele homem, quer ser curado? Ele disse, Senhor, eu quero sim. Receba a sua visão, seja feito segundo a sua fé. Imediatamente esse homem voltou a enxergar. Mas esse texto aí tem muitas lições importantes que eu quero compartilhar com você, que com certeza vai impactar a sua vida. primeira verdade que eu vejo aqui, que este homem, ele clamou ao Senhor, sabendo da sua condição de cego, de dificuldade de chegar até Jesus, mas ele tinha uma voz para clamar. E ele clama. E a Bíblia fala o seguinte, Jeremias 33, 3, clama a mim e eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabes. Então, que você clame ao Senhor, vença as barreiras, vença os obstáculos, no teu clamor, que você não olhe para os circunstantes, não dependa dos homens, porque os homens vão falar, para de orar. Quanto mais você ora, mais a situação piora. E o pior, que Satanás, com seus demônios, vai encher a tua cabeça. Jesus não está nem aí. Jesus está ocupado com a multidão. Quem é você? Você é um mendigo, você é um coitado. Você não tem nada para oferecer para Jesus, você não tem dinheiro. Mas Jesus não tem preconceito. Jesus não tem barreira. Saiba que o convite de Jesus é para todos. Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Saiba que Jesus é acessível, é humilde de coração. Ele conhece o coração do homem e da mulher, do jovem, da criança, que clama ao Senhor. Saiba que o Senhor não fica indiferente com o nosso sofrimento. Ele se compadece. Mas clame ao Senhor. Saia da zona de conforto. Clame ao Senhor. Até o Senhor te responder. Saiba que há momentos que nós temos que clamar, porque vai haver oposição espiritual, vai haver levantes do inimigo para calar sua boca. Mas clame ao Senhor. Não pare de orar até que o Senhor te responda. Porque está escrito, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mateus 7, 7. Pedir dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Verso 8. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Então que você não basta somente ter fé, tem que ter atitude, tem que ter perseverança, tem que ter essa obstinação. Eu quero o meu milagre. Saiba que você tem um acesso livre através do sangue do cordeiro, ter o acesso ao pai. Não é prerrogativa de sacerdote, de apóstolo, de pastor. Todos têm esse acesso. Entre na presença do Senhor e peça pelos méritos de Jesus. Pedir. A Bíblia fala, tudo quanto pedir, dizer em meu nome, eu farei para que meu pai seja glorificado no filho. E este homem aqui, ele clama e o Senhor ouve, e o Senhor manda um dos seus discípulos, chama este homem até a mim. E aquele homem imediatamente joga a sua capa fora. Porque eu vejo aqui algo muito lindo. Ele decide, eu nunca mais vou voltar para essa vida miserável, ser capaz do diabo, ficar debaixo dessa capa para me proteger da chuva, do vento. A partir de agora, eu vou viver uma vida com dignidade, porque o Senhor tem algo maravilhoso para mim. Deus não tem essa vida miserável para mim. Deus tem uma nova vida para mim. Eu fui chamado e eu vou ao encontro de Jesus. Eu renuncio meu passado, minha miséria. Eu não voltarei mais a tomar essa capa de novo. Eu não vou ficar à beira do caminho. Jesus tem um novo e vivo caminho para mim. Jesus tem um novo horizonte. É isso mesmo. E este homem, quando chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele estava cego. Mas Jesus queria que ele explicitasse, expressasse o desejo de ser curado. Saiba que Jesus está perguntando para você, o que queres que eu te faça? Você quer a restauração do teu casamento? Você quer que Deus cure a sua vida? Que Deus te liberte você dos pecados? Que tenazmente te assedia, te oprime, te traz culpa ao pecado? O que você quer de Jesus? Que você abra o coração e diga, Senhor, eu quero me render à tua vontade soberana. Eu não quero viver uma vida miserável debaixo do jugo de Satanás, debaixo do jugo do homem. Eu quero estar debaixo da tua potente e poderosa mão, porque a tua mão é misericordiosa. e Jesus olha para aquele homem e dá toda a atenção para aquele homem. Nós vemos que coisa linda. Jesus viu, contemplou aquela vida preciosa que cheirava a mal, era um mendigo. E Jesus deixou a multidão de lado para dar toda a atenção para aquele homem. Eu quero deixar bem claro que Deus não faz acepção de pessoas. Os religiosos muitas vezes fazem, mas Jesus não faz. Jesus te ama. Ele te aceita como você é. Saiba quando você abrir o coração, vier até Jesus. Jesus transforma a tua vida. Jesus muda a tua mentalidade. Jesus tira esse jugo de escravidão, do pecado, esse jugo da miséria, da pobreza, esse jugo maligno que o diabo determinou que você não vai experimentar uma nova vida. Deus tem uma nova vida. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo e nos dar uma oportunidade de ter uma vida plena, uma vida abundante e a vida eterna, o mais importante. E este homem aqui fala, Senhor, eu quero ser curado. E Jesus disse, seja feito segundo a sua fé. E naquele momento, aquele homem voltou a enxergar. E aquele homem, agora, ele louva o Senhor, adora o Senhor, porque ele recebeu o milagre. Saiba que o mais importante de receber o teu milagre é receber o Senhor do milagre. Que você deseja o Senhor. Muitas pessoas correm atrás de Jesus pelos benefícios que ele pode dar. mas busca o Senhor para conhecer o Senhor. Busca o Senhor para ser um discípulo dele. Que você não seja uma pessoa interesseira, que só clama a Deus quando está necessitado. Só busca a Deus quando tem problema. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Que você saiba que o Senhor está à procura de adoradores. E o Senhor, ele faz uma obra maravilhosa na vida desse adorador. Não importa o passado, não importa se não tem talento, não tem a capacidade. O Espírito Santo de Deus capacita. O Espírito Santo de Deus transforma numa nova vida. Saiba que você é um escolhido de Deus. Este homem aqui era mendigo, era um homem que vivia na dependência de migalhas, dependia de esmola, mas agora ele recebeu uma nova vida. Ele recebeu agora uma visão nova. Agora ele recebeu um horizonte que o Senhor agora abriu para ele. Agora ele tem oportunidade de trabalhar, ganhar o pão de cada dia e não depender mais de esmola. Saiba que Jesus hoje ele tem uma visão para você. Tem pessoas que tem olhos mas não veem. Pessoas que tem olhos mas estão em pecado. Tem olhos mas vive entrando em roubada. Vive entrando em lugares onde não deve entrar e cai em armadilha do diabo. Hoje Deus está te dando uma visão de águia para você enxergar longe em crer nas promessas de Deus vislumbrar as promessas de Deus se alegrar pela fé porque Deus te dá uma fé hoje altaneira creia assim como este homem ele saiu dessa situação de miséria porque foi chamado pelo Senhor Jesus e ele largou aquela capa nunca mais voltou a tomar aquela capa aquela capa de miséria que o diabo coloca na vida das pessoas aquela capa de pobreza de sofrimento de depressão de dor de luto hoje o Senhor fala joga a tua capa da miséria da pobreza da solidão da mentira do engano da amargura da inveja da mágoa joga toda a capa do diabo e saiba que o Senhor tem uma capa pra você uma capa de honra veste de louvor o Senhor tem uma nova vida o Senhor tem expectativa o Senhor tem perspectiva maravilhosa pra você Deus tem coisas boas pra você que você hoje receba esse convite vinde a mim o Senhor é o mais interessado em te abençoar em restaurar sua vida mas a partir de hoje comece a aclamar comece a suplicar o favor do Senhor que Ele vai atender o teu clamor vai mudar a tua vida vai mudar a tua casa e o Senhor vai trazer bênção para o teu lar eu quero orar por você neste momento pai eu quero orar por todos que estão vivendo esse momento Senhor que não consegue mais enxergar não consegue mais vislumbrar alguma coisa boa só estão enxergando escuridão só estão enxergando desgraça derrota miséria pobreza e essas pessoas perderam o brilho perderam a vontade de viver Senhor que o Senhor se revele na vida de cada pessoa que tem um encontro com Jesus cada pessoa tem um encontro pessoal com Jesus e esse Jesus maravilhoso acessível que não faz acepção de pessoas que ele sendo Deus se fez ele sendo Deus se fez carne e habitou entre nós morreu a morte de cruz e pagou um preço impagável para que tenhamos vida e vida com abundância Senhor que o Senhor hoje tire toda a cegueira dos nossos olhos para que possamos enxergar um Cristo ressurreto que está do nosso lado dizendo filho meu estou do seu lado não temas eu te ajudo não te assombre não te espante diante dos problemas eu te ajudo entrega teu caminho ao Senhor confia em mim e o mais tudo eu farei Senhor venha abençoar as famílias venha abençoar os casamentos restaura os relacionamentos pai restaure as famílias restaure os filhos pai que estão nas drogas na bebida em má companhia restaure os filhos Senhor converta o coração desses filhos pai Senhor venha abençoar aqueles que estão doentes sejam curados milagrosamente Senhor Deus que o Senhor cure a alma de todos que estão com a alma dilacerada Senhor tu és o melhor psicólogo pai cura a alma dos teus filhinhos pai eu oro e clamo a ti Senhor que o Senhor venha abençoar teus filhos que estão vendo esse vídeo pai que sejam edificados as suas vidas sejam encorajados sejam abençoados e creio que o Senhor é acessível para todos vinde a mim todos que estão cansados sobrecarregados que eu vos aliviarei eu abençoa todos pai que o Senhor venha impactar cada coração pai com teu amor pai tuas mãos estão estendidas pronto para nos abençoar teus ouvidos atentos ao nosso clamor muito obrigado Senhor por esse momento maravilhoso amém se essa mensagem o Espírito Santo de Deus falou com você compartilhe com seus amigos essa mensagem e eu convido você se você não é inscrito no meu canal se inscreva aciona o sininho e dá o seu like para você receber notificações de novas mensagens que Deus abençoe a sua vida